É, ouvi você falando em desistir Que não tem forças para prosseguir Que a jornada é difícil demais E que não é capaz de conseguir Mas saiba filho que eu sou o seu dom Te escolhi, te capacitei A tua oração subiu ao trumbo E pra agir eu já me levantei A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tem provisão Estou entrando agora no processo Então acalme o teu coração Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou agir Na ansiedade filho meu não afeta Vou te ajudar pois eu posso Então acalme o teu coração